Galera, olha só, hoje eu quero tá mostrando pra vocês esse aplicativo aqui, ó Que já de cara eu já ganhei dinheiro aqui, mano, eu vou clicar em coletar E beleza, mano, tá tudo somando aí E pessoal, pra vocês pegarem e ganharem também aqui, igual eu tô fazendo aqui pra ganhar dinheirinho O que que vocês vão fazer, mano? Primeiramente vocês vão baixar esse aplicativo Baixa aí, ele tá no link da descrição, é o primeiro link E você também vai usar o meu código, beleza? Depois que você baixou e instalou, você vai clicar aqui nessa caixinha aqui que tem um dinheirinho, um sinalzinho Beleza, clicou E depois você vai vir aqui em seja convidado, ó Eu já usei um código, então vocês também vão fazer o seguinte Vocês vão baixar aí o aplicativo, vão clicar aqui em seja convidado E vão usar o meu código aqui, ó, que é UJVDACN, galera Beleza? Vocês vão lá, vão baixar o aplicativo, né? E vão, é claro, usar esse código Clicando aqui em seja convidado, vocês vão ganhar 200 diamantes aí E vão ganhar muitas recompensinhas, né? Que olha só, vamos ver quanto é que dá aqui, ó, mano Vamos ver, cadê? Onde é que eu pego aqui, ó, mano? Rapaz, é difícil aqui, mano Enfim, vocês vão pegar e vão coletar as recompensas aí Conforme indo, beleza? E, mano, ok, como é que funciona isso aqui, galera? Olha só, vem comigo, vem comigo Temos os barcos aqui A gente vai juntando também os barcos E olha só que bacana, já estamos no level 2 A gente vai ganhando mais diamantezinhos ali Pra poder trocar por dinheiro depois, beleza? E daí como é que a gente faz? A gente vai juntando os barquinhos Tudo mais E GG, é isso? Boa, galera Joga ele pra cá E já formou um barco level 4, beleza? E daí agora a gente vem pra cá Fechar e joga o barquinho ali E beleza, galera Muito legal E é nóis, cara É nóis, beleza? Já estamos conseguindo Já estamos com o barco level 4 aqui E tudo mais E aí depois a gente pode vir aqui Coletar Fazer as missões também Lembrando que A gente pode assistir propagandas Pra estar podendo simplesmente Né, cara Pegar e ganhar mais coisinhas aqui, né? Por exemplo, a gente vem aqui, ó É, ofertas de diamantes e tal Que você vem aqui, ó E faz as coisas que ele pede e tudo mais E você acaba ganhando os créditoszinhos ali, né, cara? Os diamantezinhos Beleza? E isso é muito top Muito da hora, galera É simplesmente muito fácil Beleza? E olha só, cara Você pode trocar isso aqui, ó Por 40 reais Aí, né, mano? E você vai ganhar E você vai conseguir ficar muito OP, tá ligado? Vai ganhar muito dinheiro Vai ficar gemadão aí E tamo junto, tá ligado, galera? Então, só conto com vocês aí E é nóis Ok, galera? Olha, ó Depois, ó Clicamos no baú O baú vai dar recompensa pra gente A gente assiste aí a propaganda Que ele vai passar pra gente Depois é só clicar no xzinho E pronto, cara Prontinho Muito da hora Mesmo Você já tá ligado, mano É só a gente pegar e continuar Pra ganhar os nossos dinheirinhos aí, né, cara? Então, vamos lá Espera terminar a propagandinha ali Terminou Beleza? Clicou no xzinho E pronto Ganhamos 4 caixas de ouro Isso é muito da hora, galera Então você só vai ganhar dinheiro aí também E tamo junto, beleza? Acabamos de ganhar aqui, ó 39 centavos de novo Já estamos com quase 1 dólar ali, galera 1 dólar, pra quem não sabe Tá 4 e pouco Tá 4 reais e alguma coisa Então você já sabe Que dá de ganhar muito dinheiro aqui, beleza? Bora pro vídeo, galera E, galera Depois de vocês terem baixado Esse aplicativo insano E que vai te ajudar a ganhar muitas coisas aí Ó Inclusive usa meu código lá Vamos pro vídeo aqui, galera Porque hoje vai tá muito, mas muito bacana E eu conto com a sua ajuda aí Pra gente tá conseguindo, é claro Continuar Ahn... Né? Aí na questão, beleza? E é o seguinte, galera Ahn... Vamos lá, olha só Estamos aqui já E hoje saiu coisa muito insana, galera São novidades sobre a loja 6.0 E o que seria também a loja Dos samurais zumbificado E também temos novidades pra vocês Sobre códigos da calça angelical Que inclusive tá no comentário fixado aí Pra você ir lá buscar, beleza? E antes da gente continuar falando sobre tudo isso Eu quero pedir pra vocês que já deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal agora também E, né? Os links estão no comentário fixado E já me seguem também no meu Instagram Que está aparecendo agora na tela pra vocês, ok? Pessoal, vai lá e me segue Seguindo lá você vai também acompanhar meus stories Porque todo mês eu solto 20 códigos pra vocês lá nos meus stories Então é só você acompanhar e tamo junto, beleza? Também me segue no meu Instagram Se inscreve nesse canal E me segue também no Twitter Pra eu mandar pra vocês 200 diamantes, ok? 200 Então tamo junto Só bora aí, galera Tamo junto E é nóis, galerinha Vamos lá então, pessoal É o seguinte, mano Olha só que bacana, caras Sim, teremos a calça angelical completamente de graça, mano Pra todo mundo aí que tá coletando, tá ligado? Então só vamos E, pessoal Saiu uma coisinha muito bacana Que seria a loja, né, mano De eventos aí O evento do Free Fire Com os samurais zumbificados Onde você invoca e ganha as coisinhas dele lá E lá onde principalmente dá as calças angelicais, tá bom? Tendo chance Enfim, deixa eu mostrar pra vocês Que vocês vão achar absurdo, cara Vai ser muito legal Ok, galera E supostamente pra gente poder tá entrando nessa loja Nesse evento aí A gente teria que entrar no site Event.ff.garena.com Aí, vamos lá ver se vamos conseguir entrar Ok? Eu acho que vai dar Ih, rapaz, tá fora de novo Tá fora de novo Mas Ele ficou ativo esses dias, galera E o que que aconteceu, mano? Como ele ficou ativo Muita gente conseguiu ver a loja do evento aí, ó Deixa eu tentar entrar com a tela assim Não, não dá, né Não dá Mas enfim Estamos aqui de volta E pessoal Muita gente conseguiu entrar aí através, né Desse link E ver que o evento já tá de volta, tá bom? Porque até o momento aqui pra gente no Free Fire Não chegou nada, cara Realmente tá faltando vir coisas E a gente acaba não conseguindo, ok? E mano Olha que bizarro, galera Bom Esse evento poderia chegar logo pra gente, cara Porque a gente tá muito querendo já Eu sei que vocês também querem Aí esse evento do Samurai Zumbificado Pra gente poder ganhar a Calça Angelical Porém, pessoal Parece que a Garena também falou o seguinte, mano Temos os nossos Nossos parceiros E vamos dar pra eles alguns códigos Pra eles liberarem Pros inscritos acabarem pegando a Calça Angelical E é assim que No comentário fixado Tá aí os códigos da Calça Angelical Só que o pessoal ainda tá liberando mais códigos Então você vai só Ficar esperando aí Porque logo mais pode tá chegando a sua chance A gente tem a Calça Angelical também E como que você pegaria o código Como que você ativaria Bom, basicamente Você vai através lá do Reward.ff.garena.com Você vai entrar lá E em seguida Você vai digitar o código Que você pegou aí Nos comentários fixados Aí depois Ele vai entrar aqui Na sua No seu correio Aí você vai coletar Aí bonitinho Beleza, galera? E bom, mano Não é só isso que a gente tem por hoje também Temos também Notícias sobre o Cubo Mágico Galera Pra quem não sabe O Cubo Mágico chegou aí E agora tá com desconto Muito, mas muito bizarro Onde qualquer um consegue Né, caras Qualquer um consegue Pegar e Como chama? Pegar o Cubo Mágico Completamente graça, pessoal Inclusive eu já consegui pegar Pessoal Se eu vir aqui em loja Vou vir resgatar Eu já tô com o Cubo Mágico Galera Obtido Né, aqui Eu não sei se vocês conseguem ver É, claro que conseguem, né, cara Olha só Que bacana Bom, está aqui O Cubo Mágico, galera E bom Ele é muito simples E muito de boa Tá ligado? Bem de boinha mesmo Tá lá em cima Vocês conseguem ver E eu fechei a tela aqui Vamos arrumar Enfim Tá aqui, ó, galera Olha só Tá aqui o Cubo Mágico Caramba, buguei tudo E sim, mano Muito simples Muito de boa Um Cubo Mágico Eu ainda tô pensando Olha só Aqui tá por 100 É, fragmentos, né Ainda E aqui você pode coletar O que você quiser E, por último Está aqui, né, galera Eu já usei A minha chance Não, ainda posso Caraca, eu não posso trocar mais Mas ele ainda tá aparecendo aqui Né, o evento, né Que você troca o Cubo Mágico Por, ah 50 fragmentos Por um Cubo Mágico Então isso é muito da hora Muito mesmo Caras Realmente insano Realmente bacana E vocês podem estar aí Agora nesse novento, né, cara E, mano Estamos aqui agora Ansiosos também Ansiosos Pra que chegue O novo A nova loja aí, cara Que é o Como é que chama, galera A nova loja misteriosa 6.0 Ok E vamos lá, né Que seria algo Parecido também Junto com a Loja do Samurai Zumbificado Galera, ok Porque todo mundo sabe Que temos aqui, ó A incubadora E a incubadora Temos também Os samurais ali Que os samurais Estão aí, ó Tramando alguma coisa Eu sei que logo mais Eles vão chegar aí Por algumas coisas Lembrando que tá 100% aqui As paradinhas Então a sorte deles Aumentou bastante O que é muito legal E é nóis Beleza, galera Tamo junto Então, mano Agora A gente só espera aí Porque tá Tá realmente Da hora Beleza Bom, caras É o seguinte Muito bacana Tudo isso Ainda o Royale Lendário Tá rolando Aqui Tá tendo E é nóis Galera Olha só É só a gente vir aqui E pegar Beleza Jogar ali Mas, enfim Tudo também Lembrando que tá Com tudo 60% E algumas coisas Com 100% aí Enrolando no Free Fire O que é muito bacana Mesmo Beleza, galera Bom, mais uma vez Eu queria agradecer A todos que estão Acompanhando o vídeo Muito obrigado Pela sua força aí Lembrando que se você Quiser me apoiar mesmo Baixe o aplicativo Lá do começo do vídeo E utilize o meu código O meu código Apareceu na tela O tempo todo Pra vocês E vocês vão poder Estar ganhando as coisas Ok Bom, pessoal Muito obrigado mesmo Tamo junto Continuindo nessa força Amanhã temos mais vídeos Por hoje foi isso Lembrando que vocês Podem acompanhar Os dois vídeos Que vão aparecer Na tela Aqui Beleza Aqui na telinha No cantinho Você pode ir lá E acompanhar Beleza, galera Tamo junto Grande abraço Pra todo mundo Que tá acompanhando aí Lembrando Não se esquece De me seguir no Twitter E no meu Instagram Eles aparecem na tela No começo Mas porém estão Na descrição também Aí Junto com meus outros Dois canais aí Que você também pode acompanhar Que eles são bem bacanas Um de vlog Que ainda tá pra sair vídeo E outro de curiosidade Que já tem vídeo lá Pra você acompanhar Ok Valeu Até o próximo E eu fui Tchau, tchau